A atuação do armador Nate Barnes foi impecável, uma performance espetacular do norte-americano na noite desta quinta-feira no ginásio do SESI. Ele marcou 52 pontos. Na história da competição nacional, essa é a segunda maior pontuação individual de uma partida do NBB. O craque anotou 13 cestas de 2 pontos, 5 de 3 pontos e 11 lances livres. Com o recorde, o jogador avaliou seu desempenho nesse início de competição. Eu entrei nesse jogo muito firme hoje, uma mentalidade, eu quero matar todo mundo porque esses dois jogos em São Paulo, eu não jogo muito bom. Eu estou muito feliz em ganhar Corinthians aí, meu time leva nós quando eu jogo mal, mas hoje entrar um jogo com a cabeça firme, frio, eu só tento ficar agressivo de ganhar esse jogo. A atuação ofensiva de Barnes manteve o Pato com o placar à frente, time dominante a maior parte do jogo. Mas nos minutos finais, a equipe patobranquense não segurou o resultado diante do São Paulo. Eu acho que a gente conseguiu jogar bem grande parte do jogo, a gente ficou à frente do placar, se não me engano, por quase 32 minutos dos 40. E ali no último quarto a gente sofreu a virada, atacamos mal, a nossa bola parou de cair, tivemos um aproveitamento abaixo do que a gente vinha tendo no decorrer do jogo e não conseguimos defender bem as últimas posses. Então o São Paulo ganhou moral, teve força para fechar bem o jogo e aí a gente, eu acho que foi esse ponto, o último quarto a gente jogou um pouco abaixo do que a gente tinha jogado nos outros três quartos. Mas eu acho que o jogo foi dos dois lados, a gente selecionou mal as bolas do último quarto e não tivemos o aproveitamento que a gente teve durante o jogo. Sabe que contra a equipe forte do São Paulo não podemos ter esse tipo de vacilo, vacilar dessa forma e aí não conseguimos reverter o placar. Foi na reta final da partida que o São Paulo foi crescendo, anulando algumas ações ofensivas do Pato e melhorando nos arremessos. Abriu vantagem de sete pontos. Então o tricolor venceu o Pato por 88 a 81, iniciando sua temporada no NBB Caixa com vitória. Barnes disse, algumas coisas ainda precisam ser ajustadas. Eu acho que nós só tentamos aprender nós, porque nós temos um novo time, muitos jogos novos, muitos jogadores novos esse ano. E nós só tentamos mexer bem, entendi? Nós precisamos saber fechar o jogo, os momentos ruins e bons, só faz isso. Eu imagino quando nós continuamos a jogar, nós melhoramos nesse movimento. O São Paulo enfrenta o Corinthians amanhã no Ginásio Vlamir Marques. Já o Pato Basquete joga só na próxima semana, dia 22. Recebe no Ginásio do Césio Fortaleza, às 19h30. A torcida do Pato Basquete é uma torcida apaixonada, então fica aqui o meu agradecimento pelo apoio, pela torcida. Vamos lotar o Césio nos próximos jogos. Terça-feira, no jogo do NBB contra o Fortaleza, venham, torçam pela gente. A gente precisa dessa torcida e dessa energia aqui, que só vocês fazem aqui.